O meu avô, ele era policial e por conta dele ser polícia, ele tinha uma condição financeira bem legal. Nisso, ele foi abrir um mercadinho e também comprou uma casinha no City pra ele poder passar os finais de semana e esfriar a cabeça quando tivesse estressado. O meu avô, ele era um cara assim que comigo, ele era incrível, atencioso, amoroso, carinhoso. Já com a minha avó, infelizmente a experiência não é das melhores, porque ele vivia traindo a minha avó, né? Ele traía ela com várias mulheres novinhas, bonitinhas, gostosinhas, sabe? E isso era a parte triste de tudo. Como o meu avô tinha esse mercadinho, era policial, as pessoas sabiam quem era ele. Ele se tornou uma pessoa conhecida ali na nossa região. E acaba que ele começou a se envolver com várias mulheres. E uma dessas mulheres que ele começou a se envolver era casada. E não foi só uma, foram muitas mulheres casadas. E acaba que o marido dessas mulheres eram uns homens bem barra pesada. Então, tinha várias pessoas querendo pegar o meu avô, querendo vingança contra ele. Só que por ele ser policial, ninguém tinha coragem de bater de frente com ele. O que que aconteceu? Teve um dia que simplesmente uma mulher ligou pra ele, né? Pra poder marcar deles se encontrarem. E o meu avô sempre ia encontrar com essas mulheres no sítio. Deixava a minha avó na casa da cidade e ia pro sítio. E essa mulher foi. E quando chegou lá na casa do meu avô, eles ficaram, tá? Dormiram. E essa mulher escondeu a arma do meu avô. Quando ela escondeu a arma, ela ligou pros caras. Sim, ela ligou pros caras. Pros caras invadirem o sítio do meu avô. Entraram lá. Deram uma machadada na cabeça dele. Que espirrou sangue pela casa inteira. Começaram a arrastar ele pelo sítio. Amarraram ele numa cadeira. Espancaram o meu avô. E mataram o meu avô. Deixaram ele lá, fedendo. Sabe? Meu avô só foi descoberto que tava lá porque ele tava sumido, desaparecido. E ninguém sabia onde ele tava. Quando procuraram ele no sítio, encontraram ele lá, morto. Com uma machadada na cabeça, sabe? Horrível. Levaram ele embora. Nossa, foi assim... Chocante. A cidade inteira ficou sabendo. Aí a polícia foi verificar o que tinha acontecido. E foi isso que aconteceu. Na verdade, fizeram um castelo contra o meu avô. E aí eles fizeram um plano e mataram o meu avô. Bom, depois que a polícia conseguiu identificar a morte do meu avô e a causa da morte, quando conseguiram entender e descobriram um pouco de quem foram essas pessoas que estavam vinculadas à morte dele, os policiais saíram matando um por um. Começaram a matar todo mundo. Só deixaram a mulher que tava grávida e o marido dela que foi preso. Só que o que que acontece? No velório do meu avô, os policiais fizeram toda aquela passeata super bonita que os policiais fazem, estenderam a bandeira, colocaram a arma pra cima, todo mundo deu o tiro e praticamente todos os policiais disseram que vai ter vingança, que não vai ficar do jeito que tá. E até hoje a gente tá se preparando pra vingar dessas pessoas. Que ficaram vivas após a morte do meu avô. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, essa história fala sobre vingança, traição. É muito difícil quando você se envolve com uma pessoa que tem um relacionamento com outra e você acaba sendo vítima, né? De uma morte que às vezes você não esperava que você tivesse. Mas o mais triste mesmo é pra quem fica, é pra quem tá na Terra. Essa menina que mandou a história, ela é uma menina que é nova ainda, mas ela ainda tem sangue nos olhos pra poder se vingar do que fizeram com a avó dela. E essa é a pior parte, né? É você ficar com aquele desejo de vingança, de matar e você crescer com isso dentro do seu coração. Não é o melhor caminho. Com certeza isso faz mal pro psicológico. Isso faz a gente desenvolver problema de saúde. Então, a melhor forma que tem mesmo é deixar com que o tempo resolva e com que as pessoas pagam porque elas fazem. Porque quando você se vinga de alguém, você também está plantando mal. E uma hora, a vingança também vem contra você. Então, você também vai colher o mal que você fez. Então, você entra numa bola de problema. E pra você sair dessa bola é muito difícil. Por isso que a vingança, ela não é bem-vinda, sabe? É melhor você deixar o tempo e Deus agir da melhor forma possível. É difícil falar isso pra quem perde uma pessoa querida, uma pessoa amada. Mas é o certo a se fazer, né? É você não colocar a sua mão no fogo pra você não se queimar. Então, se você já passou por isso também, me mande sua história. Deixe nos comentários o que você achou dessa história também. Se você também gostaria de vingança ou se vocês acharam certo o que fizeram com o avô. Claro que não, né? Não é certo matar ninguém assim. Mas é isso. Escuta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.